Pai, ser sua filha é viver cercada de projeções. E ser seu filho é viver cercado de expectativas. Mas o senhor sempre deixou a gente livre para escolher nosso próprio caminho. Sua vida de artista trouxe outras dinâmicas para nossa relação. Mas cada momento foi especial. Sua história é inspiradora e sabemos a importância que o Mano Brown tem para muita gente. Temos muito orgulho do seu legado. Mas, para nós, o senhor é pai. Nem melhor nem pior do que ninguém. O nosso. Um pai que nos ensina e que também sabe aprender com a gente. Um pai que soube a hora de proteger e a hora de mostrar o quanto a vida é luta. Nós te conhecemos muito bem e, olha, vai muito além do que acham por aí. Nesse Dia dos Pais, a gente quer te agradecer por nos mostrar o seu mundo e por nos dar espaço para criarmos o nosso. Do nosso jeito. Com a nossa arte e a nossa missão. Nós sentimos esse amor. E como aprendemos? Amor é lealdade. Feliz Dia dos Pais. E aí